Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Fred Azevedo. Nesse vídeo a gente vai discutir como funciona o cérebro de um viciado em apostas online. E o vício em apostas online, ele é uma dependência química. Muitas pessoas não entendem isso. Mas por que ele é uma dependência química? Porque você está dependente da dopamina que recebe quando faz uma aposta. E por isso continua apostando. E por que esse vício é tão brutal? E afinal de contas, como funciona o cérebro da pessoa que está dependente do jogo? A cada giro na roleta, a cada aposta esportiva, você vai alimentando o seu cérebro com aquela dopamina. Só que essa alimentação de dopamina, esse hormônio que você recebe, ele é um hormônio artificial. Ele não está vindo, por exemplo, de um esforço físico, como fazer uma musculação, até mesmo fazer amor com uma pessoa que você goste. Ele não está vindo de um trabalho, de um projeto que você fez, que você está realizando, que você espera ser recompensado por. E como ele é tão fácil de obter, ele vai aumentando a sua tolerância à dopamina. Então a cada giro, a cada aposta, e você que tem uma predisposição, porque não é todo mundo que tem, vai recebendo aquela dopamina e não consegue encontrar outra fonte de dopamina, por exemplo, na sua academia, ou ainda com a pessoa amada ao seu lado, que substitua aquela que começou a fazer um vinco na sua cabeça e você vai cada vez precisando de mais e a sua tolerância aumentando, você vai apostando mais e mais e mais. Por isso, muitas pessoas que têm dependência no jogo, quando tentam parar, dizem que a vida não tem graça, que não conseguem fazer mais nada. Por quê? Porque criaram um bloco desse tamanho na cabeça, que precisa ser preenchido com dopamina, e elas não conseguem obter de outras formas. Mas existem boas notícias aí para você, que talvez esteja enfrentando essa dificuldade. Se você parar de jogar, o seu cérebro vai de novo voltar ali a se organizar com aquilo que ele tem. E é muito importante que você se dedique para enfrentar esses momentos, busque ajuda, mas faça uma musculação, faça uma academia, corrida, trabalhe, encontre outros projetos, sabe? Corra atrás da sua vida. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se precisa de ajuda, vai no nosso Instagram, sos.jogador, lá tem um grupo de ajuda 100% gratuito, tem um curso aqui no canal também, com o Rafael, que é o nosso psicólogo lá no SOS Jogador, gente finíssima, está ajudando o pessoal com esse conteúdo também. Dá um like no vídeo, deixa um comentário aí embaixo, me ajuda, te inscreve, vai fazer a diferença. Um grande abraço!